É a máfia Guarapes, caralho É o bonde do El Chapo, porra Fechadão com o Mac Miller Bora, 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 bora Bora, piscampo minado É o bonde do El Chapo Se os musseguis brotar Vai sair todo quebrado O terror de Natal Que maltrata a gangue gay Comando o Máfia Vermelho Pesadelo de vocês Os gay lá da traíras Ficarão com a cara inchada Levaram chuva de fogos E depois muita porrada Passou maior do pouco Não deu nem pra começar Respeitar a máfia Guarapes Caveiras do lado ar É o bonde do El Chapo Na pista só os guerreiros Pra quebrar o lado bicha E maltrata os alvineiros Quando chega o Guarapes Alemão pula o muro Zona Oeste, Faroeste E com a Gésimo Segundo Mando um salve para os bairros Que também fechar com a gente O Planalto e a Rocas Pode crer é chapa quente C.P.A. Bondidos, Mascara E o Vale Dourado Junto com a Cidade Nova Faz os gays saem voados Não podemos esquecer Do Felipe Camarão Junto com a Toy Que deixa os alemão no chão Máfia Guarapes Tem que respeitar É o bonde do El Chapo Caçador de Escobar A Máfia Guarapes Tem que respeitar É o bonde do El Chapo Caçador de Escobar Parapis Campo Minado É o bonde do El Chapo Se os musseguis brotar Vai sair todo quebrado O terror de Natal Que maltrata a gangue gay Comando Mafia Vermelho Pesadelo de vocês Os gay lá da Traíras Ficarão com a cara inchada Levarão chuva de fogos E depois muita porrada Passou maior do pouco Não deu nem pra começar Respeitar Mafia Guarapes Caveiras do lado ar É o bonde do El Chapo Na pista só os guerreiros Pra quebrar o lado bicha E maltrata os alvineiros Quando chega o Guarapes Alemão pula o muro Zona Oeste para o Oeste E com a Gésimo Segundo Quando salve para os bairros Que também fechar com a gente O Planalto e a Rocas Pode crer é chapa quente CPI, a bonde dos Mascara E o Vale Dourado Junto com a Cidade Nova Faz os gays saem voados Não podemos esquecer Do Felipe Camarão Junto com a Toy Que deixa os alemão no chão Mafia Guarapes Tem que respeitar É o bonde do El Chapo Caçador de Escobar Mafia Guarapes Tem que respeitar É o bonde do El Chapo Caçador de Escobar Reому tons for frしょう A Cidade Nova Um 1985 De 50 euros É o bonde do El Chapo 不是 par Sol Ent Ark A Cidade Nova Emuda Nova